Então, cara, eu costumo dizer assim, eu até te acompanho, sei o teu posicionamento, mas eu acho muito maneiro a gente ter opiniões diferentes, e aí aqui dando uma opinião técnica, jurídica. E eu falo isso com meu irmão em casa, que meu irmão também a gente diverge muito também opiniões, eu explico pra ele assim, cara, eu entendo a tua revolta, eu entendo a parada. Aí eu explico pro cara assim, cara, a decisão, por exemplo, a mais polêmica, tá? Proibir a operação, e aí, obviamente, essas violações. Mas é uma foda, porque eu ingesso demais o trabalho de vocês e da civil, demais. Aí o que eu explico pro cara? Tecnicamente, isolado, tá? Vamos imaginar um mundo ideal das coisas. A decisão é corretíssima, porque ela é fundamentada em racismo estrutural. E isso é uma... Aqui é pau pra gente ficar mais de três horas no racismo estrutural, e você vê mais do que essa realidade. Quando você vai na ocorrência, eu tenho certeza que se você trocar uma ideia com a ocorrência que você faz numa comunidade de tráfico, que é completamente diferente numa rave eletrônica, onde tem tráfico também. E foda, letal pra caralho, e ali são jovens de... Já começa na nomenclatura, e aí não é a galera... Aí quando a galera... Ah, lá... Não, não, não. Tô explicando tecnicamente. Vamos à decisão do Supremo. É correta? Correta. Só que o que eu explico, e eu volto no meu primeiro argumento do início da nossa conversa. Eu tenho 25 estados, o Distrito Federal e o Rio de Janeiro. Essa decisão não serve pro Rio de Janeiro. Ela serve, Ramos, pra qualquer lugar. Tecnicamente, ela tá, realmente. Ah, porque na hora da abordagem, eu quero que você aborde o cara, o jovem de classe média que você chama no jornal, que a galera chama. Eu quero que você chame o cara da mesma coisa. Se não for, não chama ninguém. Só que essa decisão não serve pro Rio de Janeiro. Porque efeitos colaterais que você não vê nos outros estados. Então, essa vedação, né, de, por exemplo, ah, Rodrigo, mas aí por uma atitude suspeita, eu não posso entrar. Caralho, a gente aqui que mora na Zona Norte, que é de periferia, a gente sabe como é que é feito. Pô, você sabe que até o STJ proibiu recentemente que os dois caras numa moto, tu não poderia mais abordar. Só que eles voltaram atrás. Agora tu tá podendo. Porque eles falavam que os dois caras numa moto, é o teórico atitude suspeita, tu não podia mais, eu falei, caralho, calma aí, irmão. Dois caras numa moto é nossa lenda urbana aqui no Rio de Janeiro. É o motoqueiro fantasma. Cês têm mula sem cabeça, a gente tem dois caras numa moto. Não acaba com o nosso folclore. Aí, voltaram atrás, porque de fato ia dar um efeito colateral. Proibição nas operações é a mesma coisa. O efeito colateral que gera isso é um empoderamento. Porra, a barricada agora, vários caras, amigos meus, porque eu moro na Penha, irmão. E eu trabalho em São João de Meritia, na Baixada. Então, eu saio de uma zona ruim pra caralho, vou pra uma zona pior ainda. E vários amigos meus, assim, moradores de Zona Norte e tal, periféricas, falam, cara, eu tava morando numa rua, até um amigo policial, que é até professor, civil até. Aí eu falo, cara, eu tava morando numa rua. Do nada a barricada, caralho. Agora, sugestão do cara, mudou, teve que mudar. Então, eu acho que a galera não se ligou que o Rio de Janeiro tem uma realidade diferenciada em cobrança de serviço, impostos ilícitos. Então, quando eu falo nessa busca e apreensão, o que a galera não consegue é tecnicamente, tá? Vamos lá. O que eu explico pros alunos, tento explicar pra todo mundo. Pô, porque o cara achou, né, até a parada da manga lá, que eram 700 quilos, e aí era o carregamento, acho que de manga, se eu não me engano, foram 700 quilos, mandaram devolver. A parada é, eu tenho, é porque a galera chama como se fosse uma coisa só. A galera acha que busca e apreensão é uma única coisa, mas não é. A busca é um ato, tô só te falando o ideal, tá, cara? Depois eu vou trabalhar no real e vou concordar com você e com quem, que isso gera um efeito colateral. A busca é um meio de prova, é a procura. Aí quando a gente pede, é porque a gente malandramente, quando vai pedir mandado, pede mandado pras duas paradas, que é caralho. Eu não vou mandar você procurar, se achar, segura aí. Um, dois, três, salve todos, já volto. Então eu mando na malandramente, vocês já vão com busca e apreensão. Só que quando você vai em atitude suspeita, sem fundar da razão, o tal do cheirinho, depois se não for, tu vai me dar uma merda muito maior. Porque você violar um direito fundamental e pedir desculpa pro cara, porque foi mal sentir o sândalo e o patiolio eu confundir com, vai me fuder. Então a gente evita, na dúvida, violar direitos fundamentais. Então quando você tem ali, parece absurdo, tu fala, caralho, mas eu achei drogas ali, é flagrante permanente, problema nenhum. A apreensão, ela é derivada da procura ilícita, só isso. Aí como é que tem que ser feito? A procura tem que ser ilícita, que é a busca, pra apreensão poder ser ilícita. Só que a galera também já viaja numa parada, mas aí você vai, claro que eu não vou devolver. E aí a questão do helicóptero lá, que a galera também bota muito em mídia, eu não li a decisão, mas certamente não é assim como a galera divulga. Se eu for olhar ali, pode ter uma outra eficácia, assim, ah, devolver o helicóptero de fulano do tal. Quando eu for dar uma olhada ali, não é do cara, ah, utilizado para. Eu vou dar uma olhada ali, eu vou ver que não tem esse nexo como a galera procura na mídia. Pra eu te dar uma posição concreta, teria que ter acesso aos autos que eu não tenho, não é da minha alçada. Acho isso lá da... Foi do André do Rap, o helicóptero? Foi, foi. No caso dessa busca e apreensão, pelo amor de Deus, eu jamais vou devolver droga pra ninguém, cara. É ilícito. Só que eu não posso usar como prova pra condenação. Entendeu a parada? E, obviamente, ali a prisão em flagrante pode acontecer, porque é um flagrante permanente. Não tem que soltar nada, não. A prisão não vai ser legal. O que vai ser legal é a apreensão. Tranquilo? Mas tem como manter o cara preso? Em flagrante. Porque, cara, você chegou ali, o cara tá ocorrendo a parada, problema nenhum. O lance todo vai se dar na violação de domicílio para a apreensão da prova. Então, uma parada é o cárcere do cara, outra coisa é a apreensão que tá ali sendo feita. Quando a gente fala que é ilícito, é a apreensão. Pelo amor de Deus, tem um flagrante próprio acontecendo ali. Entendeu? Crime ali, porque o flagrante, na verdade, galera, acho que é só... São quatro modalidades. Quando o cara tá cometendo, acaba de cometer, tu persegue logo após ou encontra logo depois, com instrumentos que façam presumir. Então, ali tem uma modalidade flagrancial. O grande problema é a apreensão daquela droga ali, que vai ser derivada e aí vai dar toda a merda. Então, quando a gente fala, e o Supremo fala, fundar as razões, é você ter algum elemento pra mim. Não dá mais, é pra aquela parada do... Não, fulano me falou. Tá, cara, me dá aqui, eu vou precisar desse informante, eu vou precisar pra elucidar a parada. E às vezes o cara não quer dar. É esse que é o grande problema. Até pra saber o nível de envolvimento do cara, da delação. Tudo isso eu tenho que levar em conta. Não dá, Ramos, hoje, pra chegar aqui e gritar uma parada pra mim. Falar, caralho, beleza. Conheço o Ramos, ele tá gritando aqui, que a parada é verdade. Olha a merda que dá. Olha como é que tá a internet. Você pega um cara ali na... Fudeu, meu irmão. Eu não consigo restituir esse cara depois. A gente tava até falando aqui nos bastidores, vários fatos que pegam a mídia assim. Então, hoje, eu tenho que ter uma cautela muito grande com essa parada de... Não, porque eu falei. É... Pô, cara, se tu tiver errado depois... Entendeu? E você que eu digo Estado, né? Que eu também faço parte do Estado. Então, obviamente, a gente tem uma pica muito maior pra desfazer no inocente do que o culpado. A gente tem até uma velha máxima, cara. Que, na verdade, a gente fala... Cara, o inocente preso, fudeu. Fudeu. Me dá um problema bizarro. Demissão tua, demissão minha, demissão... É uma pica bizarra, entendeu? Mas só que a apreensão, obviamente... Agora, cara... Não adianta, Ramos. É assim... Mas no exemplo como esse, o que acontece? Por exemplo, o cara tá lá no portão da casa dele e aí o informante, usando o exemplo que você falou, disse que tem droga dentro da casa dele. Eu só quero que você me justifique isso. Quando o Supremo Tribunal pediu fundar as razões, ele pediu pra você justificar a posteriori. Ele não impede pra você justificar antes, ele pede pra você justificar depois. Justifica pra mim, caralho. Agora, pô, eu entrei, não entrei, porque, porra, eu tinha uma convicção. Eu falei, pô, irmão... Não, porque soprou aqui. Eu falei, não, eu quero fundamentação. Porra, eu vou pedir a condenação desse malandro. Aí tu quer lá que no teu flagrante tu joga uma parada pra mim toda cagada na hora que... Quem tá no fronte com esse maluco num tribunal do júri? Quem vai ser esculachado lá, entendeu? Então, é um negócio que todo mundo trabalha junto. Eu não consigo entender. Separação da PM, da Civil, do MP... É todo mundo junto, cara. Começa com vocês na ostensiva, vai até a condenação do cabra. Todo mundo tem que trabalhar numa linha de certeza. Ou minimamente certa, entendeu? Então, não existe essa separação. Você tava até falando, cara, eu entendo a galera. Às vezes tá na mesma parada, cada um pra um lado, irmão. É cada um pensando no interesse... Se ligou... É... Refratário. Não, não é. É todo mundo convergente. Então, caralho, eu vou pensar... E é um xadrez, meu irmão. Não que é o cara solto. Então, pensa com cabeça. Aí, se você só tem português e matemática, como é que eu vou pedir pra você saber pra mim o que é fundar as razões? Mas... Como é que eu vou te perguntar sobre uma suma? Fala, caralho, Ramos. Tu não sabe... Caralho, pode crer, meu irmão. Pode estudar aquela... Caralho, verdade. Porra, tinha aburo de autoridade. Por que que não vai cair aburo de autoridade? Vai cair geografia, meu irmão. Você entendeu a lógica que eu tô? Esse cara participa de uma cadeia investigativa, criminal e condenatória. Caralho. Eu não quero te fuder. Eu quero todo mundo trabalhando aqui. Vamos segregar? Vambora. Vamos tirar o cara? Vamos tirar o cara pra não voltar, bro. Ou voltar daqui a um tempo. Agora, caralho. Se me der umas paradas cagadas, eu fico ali, caralho, a parada é ilegal, meu irmão. Tá com... Porra. Mas a gente pode... É o que você tá querendo dizer aqui, por exemplo, existem várias decisões sendo tomadas aí, né? Aham. Que na maioria das vezes, pra resguardar. Sim. Um direito fundamental, no caso. Sim, exato. Né? Só que quando é colocado na mídia, coloca de uma maneira ali que... Distorcida, né? Você tá olhando e fala, porra, esse cara do Ministério Público é tudo filha da... Não, cara, não. Ali só é o seguinte, cara, se começou ilegal lá, ilegal aqui. E sempre ali, pô, tá ligado. O MP tem um órgão gaeco de investigação, inclusive contra crime organizado, que faz um trabalho fora da curva também, foda pra caralho. Inclusive com apoio de policiais. Dentro do MP tem um órgão que a gente chama, que é GAP. Já deve ter ouvido falar. É o Grupo de Apoio aos Promotores. Esse GAP, ele é composto de policiais. Tanto que agora, não sei se você tá ligado, proposta até do Procurador-Geral da República, vai ter a cria... Não tem a Polícia Legislativa. O Senado tem, a LERJ tem, a Câmara dos Deputados. Agora tem a proposta de criar a Polícia do MP. Justamente pra ter uma galera... Pô, e tu já viu o concurso alguma vez da Polícia Legislativa? Cara, nível médio paga 13 conto, 14 conto em nível médio. Só que aí vai ver o edital do concurso do cara. Porra, meu irmão. Gigantesco. O cara sabe a mesma coisa. Aí o MPF foi aprovado e vão criar a Polícia do Ministério Público. Mas não tem nada pra competir com a Polícia, nem pra trabalhar no extensivo. É pra fazer esse trabalho de investigativos. Obviamente, se você criar na esfera federal, o que você acha que vai vir? Na esfera estadual, por simetria. Então, é um novo concurso. Mas, cara, não é nada pra agora. Demora pra instituir, orçamento, planejamento. Só que, cara, essa galera que trabalha com GAP, PM pra caralho, civil pra caralho. Cara, é uma galera que tem que fazer esse grupo de apoio, porque vamos lá, o MP tem poder investigativo. Quem que vai subir o morro, cara? Quem que vai lá intimar o cara? Eu tenho mandado. Tenho notificação, tenho intimação. Quem vai cumprir? Não posso? O promotor não vai lá, cara. Até alguns acompanham, mas tem que ter uma operação policial, tem que ter algum operador ali policial. Então, quando eu falo que não tem essa refratário, né? Que, porra, PM é de um lado. O cara não é, meu irmão. Você começa prendendo, o cara faz a investigação, tem um cara que vai acusar, um cara... É todo mundo da mesma linha, todo mundo é do poder da persecução ali. Todo mundo tá querendo trabalhar e falar, cara, o cara fez merda, vambora tirar o cara, vambora tirar o cara. Só que, porra, é xadrez, Ramos. Aí você tem os caras de má fé que tem todo o preparo, e você sabe disso. Quando você pega, você pega o pulgo de bunda. Você dificilmente vai pegar um... Esse chefe não tá ali. Ele tá em outro lugar, tá com uma assessoria. Você sabe, tem blindagem, tem escolta, tem um aparato jurídico, legislativo. Esse cara não tá de bobeira, mexe milhões. Então, acho que hoje o trabalho da inteligência, pra mim, é esse. Sabe assim? Não é, ah, caralho, blindar... Não, a gente vai... Aí, quando eu falo, voltando pra tua parada, eu só peço no flagrante que tenha afundado as razões. Rodrigo, mas como é que... Justifica depois, caralho. Me dá uma afundada razão. Mas não inventa, não. Que aí depois também se der merda também. Deu pra entender? E, obviamente, tem a presunção de legitimidade do agente público. Mas não dá pra querer que a presunção do agente público seja pra qualquer coisa que a gente sabe. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Tem agentes públicos de mau caráter, de má formação, de má índole. Tu sabe disso que tem. Não é? Não tem como... Não, não. Todo mundo aqui é flor do campo, lírio do campo. Não, não é. Então, eu não posso dar essa certeza absoluta. Uma presunção de legitimidade, óbvio que o policial tem. Tanto que eu tô te falando. Numa ocorrência de violência doméstica. Vou pegar um exemplo bem menor aí do que... Eu chamo dois policiais militares como testemunha que aqueles caras ali obviamente têm peso no que ocorreram e no que estão vendo. Então, obviamente, tem a presunção. Só que a galera... E aí, lembra quando a gente fala assim? Ah, mas eu sou policial e tenho fé pública. Essa fé pública, na verdade, ela tecnicamente falando, ela é presunção de legitimidade e veracidade. Quando você, policial militar, tá dando depoimento pra mim, eu presumo que é verdade e legítimo. Mas, cara, não é absoluto, Ramos. Você pode ter esse escuso ali atrás? Pode, cara. Você é um ser humano, antes de tudo. Então, é essa certeza que a gente tenta buscar, entendeu? Então, pra mim... Mas, se você voltar pra mim na proibição da operação, é uma decisão juridicamente acertada, socialmente inadequada pro Rio de Janeiro. Entendeu o que eu falei? Então, juridicamente, o foda é você não ter efeito colateral no Rio de Janeiro com essa proibição de operação. Eu acho que você deve estar sentindo mais do que eu. Não.